Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior. Hoje, versão churros 2022. E eu vou falar pra vocês que eu estou feliz, estou contente, estou radiante, porque vou comer churros hoje! Gente, eu sou muito grata a esse canal maravilhoso. Muito grata ao Melhor Versus Pior, porque muitos de vocês me conheceram através dele. Tanto que é um quadro que eu não deixo terminar nunca, nem vocês me deixam terminar, porque vocês me cobram sempre. Mas sério mesmo, como não ser feliz? Provando tantas deliciosidades todos os dias. Me diz, não tem como, não tem como, eu tô aqui feliz, contente, porque não sou eu, assim, que vou pedir um churros. É tudo por este canal maravilhoso. Sabe, eu tenho uma desculpa, amanhã na academia eu vou olhar pro meu personal e falar, comi churros pra caramba, porém, é o meu trabalho. Bora, 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 bora lá pro aplicativo, pra conhecermos qual é o melhor e qual é o pior churros do aplicativo em 2022. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei churros, vamos ver o que temos aqui. Churros de doce de leite, churros de Nutella, pizza de churros. Como assim? Gente, que delícia. Deve ser muito bom, eu já quero fazer esse vídeo provando. Mini churrinhos. Enfim, tem muita opção de churros aqui também. Tem, tem os churros gourmet, tem os churros que são mais simples, tem os mini churros, mas vamos aqui ordenar por avaliação. Então é o seguinte, meus amores, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de churros, que neste caso é 5.0. O top do top do top dentro dos churros do aplicativo. Ou seja, é a maior avaliação do aplicativo e já estou aqui salivando só de pensar no que vem por aí. Em compensação, o estabelecimento com o pior churros foi avaliado em 3.8. 3.8 não é uma avaliação tão baixa, é bem mais alta do que muitos que já encontramos por aqui, mas perto de 5 tem uma boa diferença. E é o seguinte, meus amores, como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar o melhor e o pior. Não tenho como comparar sabores diferentes, é o que eu sempre falo para vocês, como eu vou comparar uma pizza salgada com uma pizza doce, se muda completamente tudo, certo? Certo. Portanto, eu pedi dois sabores que tinha nos dois estabelecimentos exatamente iguais. Ah, detalhe que, para a nossa alegria, nos dois estabelecimentos, os churros são gourmets. Ou seja, é aquele churros que é recheado e com cobertura. E ainda tem um topping em cima lá, delicioso, maravilhoso. Então, os dois sabores que eu pedi. O primeiro, recheio de Nutella, cobertura de chocolate e amendoim. E o segundo, recheio de beijinho, cobertura de beijinho e coco. Hum, hum, que delícia! E agora vamos àquela informação que não pode faltar, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, os churros de Nutella custou R$17,99, ou seja, R$18. E o de beijinho custou R$15,99, ou seja, R$16. Já no estabelecimento de pior avaliação, tanto os churros de Nutella quanto os churros de beijinho custaram R$11,20. Eu que não sou boba nem nada, já vou colocar meu chinelinho, vou lá no portão ficar assim, ó. Porque os motoboys já estão a caminho com os churros de melhor e pior avaliação. Enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. qual o alimento que você amou lá em 2020 e 2021 que você quer a versão 2022. Ah, e não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Bora lá botar meu chinelinho. Tchã, tchararã. Gente, eu tô chocada com estes churros. Eles são muito bonitos, muito recheados e com muita cobertura. Por incrível que pareça, esse é o churros de pior avaliação. Olha o tanto de coco que tem nesse, que é de beijinho com coco. E olha o tanto de amendoim e Nutella. Olha ali, ele é muito recheado. Eu tô chocada. Chocada, chocada, chocada. Eu achei muito bonito. Ele tá meio derrubadinho assim, mas, mesmo assim, o tanto de coisa que veio, eu realmente estou impressionada. E aqui temos os churros de melhor avaliação. Também tem bastante coco, bastante beijinho e bastante amendoim. Porém, esse aqui, ele é mais, ele é mais tranquilinho, digamos assim. Que o da pior avaliação, eu realmente fiquei apavorada. Eu tirei, ele é pesado. Juro pra vocês. Bom, vamos à hora que mais amamos. Bora provar. Então vamos ao que interessa. Nossa hora maravilhosa de provar o melhor e o pior churros do aplicativo. Vamos começar com o de pior. mas eu vou provar assim, eu vou provar o de coco, o de coco, o de Nutella, o de Nutella. Fechou? Que aí a gente consegue comparar melhor. Eu vou até deixá-lo aqui pra este nível de comparação. Vamos começar? Gente, juro, eu tô chocada. Vocês não tem noção da sujeira que eu fiz pra tirar esse negócio. Ih, tá quebrado, quebrado, quebrado. Bom, enfim, tá meio quebrado. lembrado. O nosso de pior avaliação. Como eu tava comentando, vocês não tem noção da sujeira que eu fiz pra tirar da caixinha que veio e colocar nesse prato. Vou mostrar de pertinho pra vocês o recheio. Olha, veio super, hiper, mega, big, recheado, como percebemos, né? Muito bom, inclusive, que ele quebrou, que aí a gente pode ver ele internamente. Aqui tem a parte que tem coco. Na realidade, ele veio metade com coco e metade com umas gotas de chocolate. Não avisava isso, mas tudo bem. Tem uma parte da massa que tá meio amarela. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Eee, meu moletom no melhor avaliação. E assim eu sujo minha casa, eu sujo minhas roupas, eu sujo minha vida pra gravar vídeos pra vocês, porque vocês não tem noção do quanto eu faço sujeira com isso tudo aqui. Mas, vambora. Eu vou pegar esse pedaço aqui menorzinho. tem coco. Vamos comparar coco com coco, né? Porque, hum, gente, nossa senhora, parece que eu tomei um litro de óleo. Juro pra vocês, eu não consegui sentir nem beijinho, nem coco, nem nada. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Tudo bem que escorreu aqui uma boa parte de queijinho, de queijinho, de beijinho. Mas olha isso, dá pra ver na massa que tem gosto de gordura. É tipo quando frita muito tempo em um óleo, aí o churros fica assim. Olha isso. Ele tá amarelo. Vocês não tem noção do tanto de gosto de óleo que tem esse churros. Caraca, tô chocada. Juro pra vocês que eu fiquei muito chocada positivamente quando chegou. Eu achei... Nossa, eu tava cheio de coco, ninguém me avisou. Poxa. Eu fiquei chocada porque eu achei muito tudão, tipo assim, muito recheio, muita cobertura, muita coisa em cima, super pesada. Eu falei... É hoje que a pior avaliação vai ser muito melhor. Nossa, eu tô com um gosto de óleo na boca. Juro pra vocês. Caraca, eu tô chocada. Achei que não ia nem dar pra sentir o gosto de massa. Muito menos gordura do tanto de coisa que tem em cima e no meio. Estou decepcionada. Queria deixar claro, tá? Que eu tava tão feliz que eu ia comer um churros gostoso. Graças a Deus que temos a melhor avaliação agora. Que tomara mesmo que seja a melhor avaliação. Vou morder e vou mostrar pra vocês. Ah, eu vou sujar tudo mesmo? Sou eu que limpo depois? Nossa. Vale a pena se sujar, viu? Isso sim é um churro de beijinho com coco. Que delícia. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Tem muito beijinho em cima. Tem muito beijinho no meio. Ele é aqueles que meio que explode na boca, sabe? E a massa tá zero gordura. Eu não senti nada de gordura. Nada de gosto de gordura. E você percebe até vendo ela que não brilha. Não nada. Ela parece que nem é feita na gordura. Graças a Deus. Fiquei meio traumatizada ali, eu confesso. Nossa, esse tá bom, viu? Bom, bom, bom. Hum. 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 Nossa, juro. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Tô realmente surpresa positivamente. Eu tô muito suja, me perdoem. Eu não tenho muito o que fazer. Mas enfim, que fui surpreendida positivamente, que quando esse aqui chegou eu olhei e falei Nossa, melhor avaliação. Que, né? Introspectivo, você? Perto do outro que chegou arrasando corações. E realmente, quem vê cara não vê gosto. Já aprendemos isso neste canal maravilhoso. É realmente muito bom. Muito bom. O beijinho tá muito bom. Quantidade de coco ideal pra tu sentir o coco ficar toda suja também. E a massa tá impecável. Agora, vamos para o de Nutella com amendoim. Eu tô com medo desse aqui. Fiquei... Não gostei, gente. Não foi legal a experiência. Eu tenho gastrite. Eu vou acabar com o meu estômago com esse negócio. Não que o outro não vá, né? A fritura ali na cara dando um tapa na sua cara é diferente. Então aqui, mostrei aqui pra vocês. Mesma coisa. Gente, por quê? Por quê? Só dá pra sentir sabor de gordura. De óleo mesmo. Olha isso. Fisicamente já dá pra entender. Ih, sujei minha câmera inteira agora. Olha isso. Vocês percebem? Tipo assim, que a massa está literalmente amarela queimada do óleo mesmo e que não tem recheio suficiente pra, tipo, tirar esse sabor. Mas acho que mesmo se tivesse, porque aqui tem muito recheio, tudo bem que beijinho é um pouco mais... Não tem tanto sabor quanto a Nutella. Talvez a Nutella tirasse esse sabor de gordura. Mas assim, meu Deus, eu tô chocada, juro. Eu tava tão encantada com esse de pior avaliação. Talvez é uma das maiores decepções desse canal. Juro que eu tô tipo assim... Eu vi ele, eu fiquei... Nossa, é esse. Ó. Nossa, meu refluxo já até começou aqui. Eu vou ter que terminar e tomar um remedinho pra minha gastrite porque vai atacar. Eu já sei. Vamos aqui então, né? Vamos aqui então. Espero que esse não me decepcione porque agora eu criei expectativas dobradas pra ele, né? Porque eu peguei expectativas desse aqui e joguei tudo pra cá. Hum, hum, Nossa, realmente... Tão de parabéns, viu? Ó, vou mostrar ele aqui pra vocês. Tem bastante coberturinha, né? Cobertura de chocolate com amendoim e aqui no meio a Nutella. E assim, essa massa, ela é tão leve e tão sem gordura que tu só sente o sabor da Nutella, do chocolate e do amendoim. Não fica aquele gosto de massa, sabe? Apesar de que tem aquele açucarzinho de churros, enfim. Muito bom, gente. De verdade. Esse aqui, pra mim, perfeito. Perfeito. E é difícil eu gostar mais de uma coisa do que de Nutella. Mas esse aqui, ele tá numa combinação tão maravilhosa. Esse beijinho tá tão gostoso que, juro, não tenho palavras. Não tenho palavras pro quanto eu me surpreendi com a melhor avaliação e com o quanto eu me decepcionei com a pior avaliação. Tô triste. Eu não vou mentir que eu não tô feliz. Que realmente, realmente, caraca, me enganou direitinho, tá? Mas, enfim, agora vamos ler as avaliações pra entender por que será que este é o melhor churros e este é o pior churros. Melhor. Antônia, cinco estrelas. Melhor churros de São Paulo. Sabores são incríveis e vem super recheado. Não tem miséria. Eu amo. Na realidade, o de pior avaliação veio mais recheado que o de melhor avaliação. Recheio e cobertura, né? O combo completo, o de pior, veio mais pesado do que o de melhor. Porém, ele realmente é muito saboroso. E, assim, na minha opinião é recheado na quantidade ideal. Se tivesse um pouquinho a mais, eu não ia reclamar, não. Juliana, cinco estrelas. Apaixonada pelos churros. Massa super crocante e super recheados. Amei. Realmente, a massa é maravilhosa. É muito crocante, muito gostosa. Até rimou. Carolina, cinco estrelas. Churros com a massa crocante e o recheio super cremoso. A melhor combinação que existe. Realmente, juro, é muito, muito, muito gostoso. Pior avaliação. Vamos lá. Rose, uma estrela. Que decepção de churros. Ainda bem que não fui só eu. Massa super gordurosa. Gosto de óleo e o recheio de péssima qualidade. Ponto final. Assinei embaixo. Lídia, uma estrela. Não gostei e me decepcionei. Churros veio com a massa queimada queimada e pingando de óleo. Não recomendo. Tá queimada, né? Ela tá... É, se for botar do lado dessa ela tá... Tá um pouquinho. Mas eu não considero isso queimado. Mas pingando de óleo realmente não tem como defender. Marina, uma estrela. Churros péssimo. Chocolate de péssima qualidade e a massa veio molhada. Que decepção. Ai, gente, realmente, assim, eu não tô bem. Juro. Foi uma decepção muito grande pra mim. Muito grande mesmo. Porque vocês não têm noção do quanto... Quanta coisa saiu daquela caixinha. Que era muito coco e coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Veio pra quebrar a banca. E assim, não tem como. Não tem como real. Agora, esse aqui... Lindo, maravilhoso, perfeito. Amei. Tá de parabéns. Mas enfim, meus amores, eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag churros, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.